Oi gente, eu sou o Matheus Rihanna e antes de mais um vídeo, o Fuxa Minha tá produção! E gente, com as crianças! E hoje, nós vamos fazer o sorteio com as 4 bolas e vai ser sorte pura, né mãe? É sim! Então já deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e se você me dar um vídeo com essa maratona na teseira que você me assiste todos os dias, 6 horas da noite e você não pode perder nenhuma, então temos dois vídeos por dia? 12 e 5 horas da tarde! Então vamos começar nosso sorteio! Vai, quem começa primeiro é o Pedro, o mulher! Vai Pedro, escolha a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! Pega a bola! A piscina das bolas! Qual é o balão que o Pedro vai escolher? Qual é? Vai, pega a Alice! Vai Alice! Pega a bola! Vem Alice! 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 Ai, deu dor aqui e diz que ela pegou a vez! Aê! Estoura Alice! Estoura! Estoura! Estoura assim ó! Vai Pedro! Vai Pedro! Pega lá! O balão pega! Agora o ópera! Para aí! O que é? O livro! É 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 o livro! Toma Alice! O livro! Olha que lindo! Vai Pedro! Vai Pedro! Pedro! A bola! A bola! Está estourando! Está! Perdeu! E o William? Quem vai estourar pelo William? Esse! Vai lá! Se levanta! Vai lá! Vem! 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 Um William! Um William! Um William! Vai William! Olha ele pegar! Vem se ele esconde! Vai William! Pega o William! Pega o William! Pega a bolinha William! Pega! Ele vai pegar! Pega o balão! Pega! Vem Marcelinho! Pronto! Pega o azul! vai vai estoura, dá para o Pedro estourar, estoura Pedro a bolinha estourou ai meu deus o que é, o que é? cuida da cabeça do menino Marçalinho cuida lá, tá doidinho uma bola ele ganhou uma bola olha o Pedro aqui, o William não quis, olha olha o Pedro olha o William olha a bola vai estourar a bola pega um balão aqui é um grudado a Maria que ganhou vai Maria uma bola é a bola é tua ganhou o Barbie ela não gostou muito da Barbie não ela não gostou dela então foi então foi isso já deixa o like se inscreve no canal ativa o vídeo de notificação o Pedro ganhou uma bola o William ganhou outra bola a Alice ganhou um livro e uma Barbie né depois e é isso gente um beijo e tchau